Quanto você acha que a inteligência artificial e os novos avanços tecnológicos vão impactar na sua vida? A gente deve pensar no futuro do trabalho ou no trabalho do futuro. Bom, um pouquinho de história. A gente teve uma revolução industrial, a primeira revolução industrial, que a gente teve a implantação dentro do processo das máquinas de vapor, meados do século XVIII. Logo depois, ali no XIX, a gente teve a implantação da eletricidade. Aí eu tinha um processo de produção em massa com eletricidade. Depois a terceira, que trazia para nós uma automação com tecnologia. E hoje a gente vive uma mudança absurda. Eu tenho processos físicos, biológicos, com a tecnologia dentro desse processo de produção. E aí? Para onde a gente caminha? O processo é muito mais doloroso e eu não acho que seja tão otimista como alguns acreditam. É a primeira vez que a gente tem uma quebra total de um modelo de referência que a gente teve. Então, a partir de agora, o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos manter. O meu futuro não é a evolução do meu presente. Então, ele é altamente disruptivo. E isso vai impactar drasticamente nas relações que nós temos de consumo, de mercado de trabalho, de relações de comunicação, como a gente nunca viu. E tem coisas que já estão acontecendo nesse momento. O impacto maior será no grupo de pessoas que começam frases falando no meu tempo. No meu tempo, aquilo. Não tem como. Então, aquelas frases, os jargões, o time que está ganhando não se mexe. Agora, eu tenho um processo em que o que nos trouxe não necessariamente vai nos manter. E essa é a grande preocupação. Para onde que a gente caminha? Quais são os lugares? Eu tenho produtos e serviços sendo feitos agora em que eu tenho uma redução de custo. Eu tenho redução dos processos envolvidos em que eu tiro as pessoas e substituo por tecnologia ou por inteligência artificial. Esse é o impacto. Hoje que está acontecendo. Imagina daqui a cinco anos. A tecnologia tem potencial de aprender, hoje, toda e qualquer função repetitiva que os humanos fazem. Vamos analisar um pouquinho desse impacto com uma empresa no passado, que foi a Kodak, na década de 70. A Kodak detinha 85% do mercado de fotos nos Estados Unidos, 95% de filmes, uma empresa mundial com 100 mil funcionários. Em 2002, a Kodak decretou falência. O pecado não foi perceber a mudança. Não é a mudança de produto, era uma mudança de mercado. Quantas empresas estão passando por isso? Só na minha existência eu vi música, transporte, turismo. E aí? O teu segmento que você atua vai se manter assim? O teu modelo vai se manter assim pelos próximos cinco anos? Essa disrupção está impactando o mercado todo. O que a história da Kodak impacta na minha vida? Eu vou perder o emprego no futuro? A resposta positiva é não. Toda inovação trouxe novos mercados, trouxe novas profissões. Esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo é que a gente está sempre atrás desse processo, porque os funcionários, os mercados, eles não estão preparando na velocidade que eu estou substituindo. É a primeira vez que isso está acontecendo. E a coisa ganhou uma proporção um pouco pior porque eu não tenho políticas públicas pautadas nisso. O modelo de educação que a gente tem no país que a gente vive não é um modelo de educação que atende esse mercado muito rápido. É um equívoco tentar proteger o trabalho e as profissões quando a gente deveria estar protegendo as pessoas. O Yuval esteve aqui há pouco tempo, no Brasil, e o livro dele cita muito isso. A gente vai ter agora uma diferença ainda mais gritante entre países muito ricos e países muito pobres. Como se preparar para o futuro? As pesquisas mostram que, se tiver um viés de cognição em que eu não tenha repetição, talvez seja mais fácil me adequar. Capacidades e modelos que eu tenha, senso crítico, adequação, comunicação aberta para a inovação, empatia. Mais do que isso, capacidade de se desenvolver o tempo todo são alguns caminhos desse novo mundo. Senso crítico são alguns caminhos desse novo mundo. Agora eu pergunto, quantas escolas estão preparando o profissional para essa mudança abrupta de mercado? É claro que a gente está discutindo aqui problemas complexos e pensando em soluções, mas a solução não é simplista, ela não passa por um livro de autoajuda. A reflexão aqui é começar a pensar sobre isso para traçar algumas estratégias, alguns caminhos, algumas válvulas de escape, porque isso vai acontecer e já está acontecendo. Está embaixo dos nossos narizes. O questionamento aqui é, trabalho é a soma de educação e oportunidade, é uma equação. Se eu não tenho educação, o processo fica muito mais complexo. Talvez essa singularidade do ser humano, essa individualidade, também seja um caminho. Talvez num mundo de tecnologia, a ironia seja exatamente sermos humanos, cada vez mais humanos. Gostou do vídeo? Deixe seus comentários e se inscreva no canal da Casa do Saber. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?